Fala aí pessoal do YouTube Beleza Metraler Gamer de volta e hoje galera trazer para vocês mais um vídeo de Ark galera estamos eu Rex Albino né e também o Mega é o Mega dando rabada o cara é o Mega o Mega da lambada o Mega da lambada galera estamos com mais um episódio de canta mais não metralha não eu não vou cantar mais também é o Mega falou que não vai cantar mais não galera é só para o metralha é então ômega tem alguma novidade aí para contar para galera tem alguma coisa ou não eu me lembro ainda não ainda não galera mas logo teremos é logo teremos novidades cara então mete o dedo no like tamo junto e é nóis cara hoje o vídeo vai ser um farmzinho maroto de Rex porque no outro gameplay a gente tentou né ômega não é até o o o o o Rafa o Rafa o Peter que participou foi o Peter né só que infelizmente o que que aconteceu brincou a minha placa eu não consegui gravar o gameplay deu pau e eu perdi o gameplay então eu falei não tem que fazer um outro game play farmando aí correto mostrando para a galera e qual o aumento do pronto aqui da mina né para ele correr mais não no caso pessoal eu acho que é mesmo e a galera tava reclamando cara que a metralha e o Mega só entra não ajuda não faz nada e perde o vídeo cara então agora a gente tá formando hoje a gente tá no farm é para ficar cegado que as coisas vão melhorar cara a gente vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam diferente a gente achou um horário para entrar no servidor é a gente vai ajudar mais a galera né o pessoal tá reclamando aí entra aí ó toma um rugido aí do 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 Rex e vamos lá uma rabada do do é a rabada do pronto a lambada e hoje a gente vai formar porque porque ela tá sem carne então o pessoal fala assim a metralha e não ajuda então vai tá ajudando agora né tá pegando carne e o Mega tá pegando frutinha né o brudinho ficou sempre é frutinha seu viadão você tá pegando frutinha não tá fazem você não tá então frutinha ai caraca velho o Mega é infelizmente a gente tem que pedir desculpa para o Peter né a primeira vez que ele aparece no vídeo e o não deu só que o Mega você tem ainda a matriz né eu tenho solta ela para mostrar que o pessoal pessoal é participa né que nem o Peter participou do TS dá dá para dar para estar fazendo deixa eu deixar será que ele tá online depois eu vou ver se ele tá online no próximo vídeo que a gente for gravar a gente chama ele chama ele para participar é a gente ele e o Rafa o Rafa tá desmaiado dentro da base lá não é o Rafa pode ser o Rafa o Rafa ele entra na surdina ele entra o dia que nós não tá lá cara o dia que nós não tá ele entra faz tudo que tiver que fazer e depois sai é então olha lá ó o pessoal falando raio aqui para mim deixa eu mandar um raio aqui raio manda um raio é o meu bate-papo abriu não é abre desbuga depois buga de novo galera é o seguinte ali na frente é o pântano ali na frente é o pântano se a gente for ali no pântano possa ser que a gente morra né porque você tá ligado tá cheio de sangue e suga mas é eu sou meio conto vamos lá a coisa a doença do pântano vai ficar presidando a gaiolinha por um mês por um mês não eu tenho que sair para mim o pântano vai morar nessa gaiolinha que tem aqui perto da casa da lá bater uma titanoa level oitenta cara ó que nível que tá esse de noção nem isso aqui tá parruda acho que deve estar lá e dos 60 já o cara tá falando contigo ele é o metade não 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 ele tá perguntando se pode pôr na tribo não não pode eu só tô perguntando se pode pôr na tribo nem nem fala inglês cara só sei falar rai e o show aí aí eu sou cara eu sou o mestre dos inglês cara fala inglês para caramba fluentemente inglês o pessoal já vai falar o mega em vez de pegar frutinha fica comendo as frutinha é aí ó botar nos bichos não tem mais frutinha né aí a hora que chega lá no coxo coloca frutinha em vez de colocar frutinha coloca semente o que eu não tenho não tem frutinha galera eu tô andando por aqui mas eu não sei hoje é dobro xp nossa tem um alossauro aqui ômega o alossauro o gado o ó seria uma boa deixa eu ver que level que ele tá a gente não tem as flecha ou tem level 130 sem chance level 130 né a semana aí vai não não é uma semana o problema é as flecha né não e os dez episódios e ele tá louquinho para me pegar o cara oi alossauro vão brincar de um morde o outro aí tu morre não tem isso cara ele tá tudo ó mas é pior perder um rex do que a gente perdeu o que ter um bom né nossa cara ele tá louquinho para fugir ele não consegue cara lá de Google velho matando alossauro ao vivo ao vivo não né ao vivo não ao vivo não vamos fazer igual guri ontem metal está fazendo live ao vivo falei não é gravado eu gravei a live gravei tá postando agora eu gravei a live não é brincadeira galera mas adivinhei o adivinhei o salves que olha só olha lá no no ao longe ao infinito o mega dando rabada lá na frente meu deus tá deixa eu diminuir o brilho aqui senão o pessoal já não daqui a pouco não daqui a pouco eles reclamam eu tô cego metralho galera é o seguinte vamos lá para base vamos lá para base o cara dando lambada aqui ó lambada 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 e eu não tô aqui eu passei do seu lado aqui se fosse um rex é coisa eu tinha mordido sem terinho cara eu tinha arrancado tomado uma rabada na cara deixa eu aumentar aqui cara eu vou fazer assim nossa olha a velocidade que ele dá rex olha só tem um bicho aqui quase morrendo aqui vários danos aqui agora vai ter dano agora vai ter dano agora vai não deu nem nega agora vou colocar aqui galera dentro do bicho aqui a carne porque o bicho tá tudo sem carne então é esse é o problema mas eles comem no coxo é lógico ah não é sério mas mesmo tendo parado eles comem não tem que tá no modo andando sozinho não se enche o coxo eles comem e já já pega o alimento lá deixa eu ver aqui achava que tinha que deixar eles andando só que o pessoal tinha perguntar para mim nossa eu peguei até a flash ó eu peguei até bacon cara olha que delícia cara não fazer um bacon frito aí sim olha só carne seca cara eu não sabia que tinha carne seca aqui nossa carne seca com batata já que isso é cara que que o peter não tá aqui vamos não ter que falar aquele modo dele de economizar comida ah é galera isso peter deu uma dica muito mas muito boa como que foi a tica a dica é o seguinte tá vendo ali a minha fome a minha fome por enquanto tá de boa mas se você der uma bela de uma cagada isso mesmo como assim me tava cagar é isso mesmo você caga você cagou cara já era você tá de boa porque é o seguinte você deu a cagada a sua fome ela dá aquela vamos ver assim como é que eu posso dizer ela diminui a a quanto que ela vai cair tá vendo metralha oi o dinossauro ainda tá mano você tá de brincadeira aciona direitinho nossa mano a base nossa aqui tá parruda tá cheio de bicho cara só que não é nós não viu galera é tudo que é o rafael peter tudo é o único que a gente tomou foi o ser humaninho é o ser humaninho é o ser humaninho só que é o seguinte aí o pessoal passa a metralha você não dá mais nada porque porque é o seguinte cara quando a gente entra no server server tá lotado cara não sei que tá esse aqui foi a gente que domou nível 57 é o ser humaninho galera então basicamente deixa eu ver aqui então deixa eu subir mais uns leves aqui então tem coxa aí tem tem aqui ó deixa eu pegar aqui eu quero ver o bronte é mais frutinha tem cara nossa eu fui em cima dessa não não há por isso que eles não estão com fome nossa nossa cara vai vai buguei dentro pronto igual você bugou aquela vez e aí caiu e quebrou osso cara só para você ter noção a altura do do pronto galera então eles não estão com fome não não estão com fome é porque tem um pouco mas pode por a frutinha lá ó tem um ovo de rex aqui ó já agora eu vou guardar esse ovo aqui você gosta de comer ovo eu ia chocar um e acabei comendo aquele tipo é mano o mega ele choca ovo ele faz um monte de gasto menos comer cara cadê eles não fizeram geladeira cara qual frutinha que os bichos comem não pode colocar todas as frutinhas dentro do posto que depois eles eles fazem um esqueminha aí se viram aí eles vão comendo sozinho deixa eu ver aqui galera o que que a gente tem aqui ela tem mais um ovo ali alto pesado eu acho que eu vou formar um pouco de carne porque a gente tá tá sem carne vou pegar um pouco de carne porque carne tá 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 baixo de carne peguei aí frutinha agora tem bastante que a gente tem que aumentar bom então galera a gente vai ver se a gente consegue tomar um bicho de forma que nem o caso tá tudo né e o castor porque são bichos que a gente vai necessitar para transformando pegando carne essas coisas que gosta ou na carne com a conta pegando canto é fecha o portão é pegando carlos tá tudo cara momento eu não estou conseguindo me mover que aconteceu eu peguei muita filha lá falar quer pegar o inventário inteiro do 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 dinossauro e depois fica bravo aí né não consigo mexer porque será né a galera também na minha fome a minha fome lá ela tá caindo rápido e também é branquinho então você vem aqui ó dá um estrumada aqui ó e lá ela não fica verdinha de novo quer dizer lá não cai menos né ele faz aquele aquele barulhinho né aí você dá uma estrumada aí você consegue consegue diminuir o sistema da fome quer dizer a fome cai mais lenta né então quer dizer pode ser do mesmo coxo do das carnes mesmo eu acho que só tem um coxo né mas tá cheio de cara de fruta aqui é então algumas frutas aí tá tá continuando o sistema eu vou pegar os narco barry narco barry não a gente deixa o narco barry aí que quando chegar os bichos estão dormindo dentro da base é a gente precisa achar os castores que é uma pessoa que como eles conseguiram fazer o lugar eles perderam o respaldo de castor cara isso que dá raiva da pessoa só polui muito mapa gente então quer dizer não sabe se não é lugar não tipo assim que nem a gente fez a nossa basinha ali na beira da praia tudo bem mas os cara faz base no meio da água faz base é no barco e deixa no meio da água a mais o barco é andar na água metade assim tô fazendo 40 narcóticos então é então a base é para entrar é para o barco é para passar na água mas meu né fazer igual o rapazinho ali da frente olha só fez na ilha e acabou ali ó entendeu a base dele acabou a ilha né ele terminou para ele só que é dele ali não atrapalhou o respaldo de nada agora a galera para aquele monte de coisa velho meu deus do céu mas vamos lá vamos terminar alguém aqui tá vamos continuar aqui né um farm porque nossa não tem carne ô ômega como assim não tem bicho aí perto tem bicho cara ó tão domesticando um bicho aqui olha só não é domesticando olha quanto bicho aqui cara deixa eu ver se dá para reclamar deixa eu ver se dá para reclamar esses bichos aqui será que dá passar não sei lá nossa ainda como não é permitido reclamar em quatro dias quatro dias quatro dias pô quatro dias eu faz tempo os cara não entra faz faz um tempo porque normalmente ele começa a contagem sete dias né então sete dias é domínio dele já tá com três dias que não entra mas hoje é capaz de Olha um ovo de piteiro Olha só um bronto bugado Lá no meio das pedras Será que se eu for lá eu morro com afogado? Vamos testar galera Se o rei sabe nadar Vamos testar galera Olha o tamanho da base que o rapazinho está fazendo Ovo de piteiro? Guarda aí, nós temos que fazer a geladeira Dá pra deixar dentro do piteiro pra não estragar? Não, pode deixar, não é mal Deixar dentro do piteiro Olha só que bineiro Aqui não Tá dentro do que botou Ih, a gente procurando narcótico E o piteiro está com mais de 200 narcóticos Mais de mil narcóticos Cara, eu não estou conseguindo morder aqui o bicho É lag Ou é de alguém Não, não é de alguém Ele está tentando sair aqui da pedra Não sai cara Deixa eu ver Agora eu consigo Cara, como é que é? Deixa eu ver se é de alguém então Eu acho que é Ah, é de alguém Bugou o level 16 Level 16 cara, bugou aqui Não é que ele tenta sair Não sei o que acontece cara Tá tentando sair aqui Não vai O bicho está bugado Deixa eu ver aqui Não, eu estou querendo matar os bichos dos outros Aqui cara Porque eu não estou sabendo galera Eu não estou sabendo qual é que é a situação Mas assim A gente está atrás de bicho aqui De carne Pegou mais carne aí ou não? Não Estou botando carne nos bichos Galera E lembrando que a série isolados Ela vai sair duas vezes por semana No canal de time metralha Terça e quinta E no seu canal aí Mega Como que vai ser? Tem que adaptar para sair duas vezes também É então Eu vou colocar três vezes por semana Vou ter que botar outras coisas no canal agora É então Porque três vezes por semana Parece que está sendo meio horrível Porque a série isolados Ela pega mais tempo Do que a outra série É mais difícil a gente conseguir entrar e gravar É Então quando a gente entra A gente tem que aproveitar E gravar uns três, quatro episódios Porque meio de semana A gente não consegue entrar mais Sem chance Ah, mas não consegue metade? Não consegue Não consegue Sem chance Pedir para o pessoal Algum pedido de série É então Porque é assim, galera A hora que eu conseguir Hostear um server Aí a gente vai fazer um server bacana Aí Vou dar uma gente pra gente aí Eu e o Mega Junto O cara bugou o server Eu estou fazendo flecha Bugou o server ou eu caí, cara? Não brinca, não é? Não, o server Que lagra Começou a chover Não, eu caí Do server Eu acho Tá conectado Deixa eu ver aqui Vem cá não, cara Não vai falar que eu caí Não, tá conectado Não, tá conectado Não, tá conectado É lag Não, mas é lag violento Não consigo fazer mais nada Deixa eu ver aqui Tem carne seca aqui Carne seca Lagou legal, cara Não consigo fazer mais nada Eu estou descendo o bicho Não, eu não quero descer Porque eu estou com medo de cair Aqui, olha lá Eu não consigo matar mais nada, cara Olha só Eu vou voltar pra base Eu vou em que... É, eu vim que laga só pra... Tipo, pra um Ué, pode ser que eu tenha caído do server Se eu cair do server Eu não desligou, cara Mas ele tá comendo Mas ele tá comendo Ele tá comendo É, se ele tá comendo Não caiu É, mas eu... Por que aquele... Aquele... Depois você vê no vídeo Depois você vê Mas é o seguinte, galera Pode ser de outra pessoa É, eu vou finalizar... É, também tem essa Pode ser de outra pessoa E eu tô marcando Tô marcando, galera Tô marcando Metal é burro Mas galera Eu vou tá finalizando o vídeo aqui Né? Como eu disse pra vocês Esse vídeo foi apenas Pra um farmzinho básico Aí, tá ligado? E estamos esperando Feedback de vocês Lembrando que são dois vídeos Por semana agora Da série Isolados Segunda... Não, terça e quinta-feira E os outros dias Vai tá saindo Não, não pode ser... Oi? Não pode ser segunda e sexta? Não, é... Não, então Porque segunda, quarta e sexta Eu vou mandar a série Iniciante Ah Aí, pra mim Fica mais fácil Terça e quinta Terça e quinta Terça e quinta Então, todos esses dias Quer agendar os outros vídeos Pra... Mas tamo aí, galera Olha só o cara Farmando aqui Você pega e vem aqui Dá um gritinho Ele sai correndo Ele veio pra cima do Rex 74 flechas de narcótipo É, então Já dá pra gente fazer alguma coisa Aí, se tá fazendo aí Galera, é o seguinte Então Like, favorito Se inscreve no canal Team Metralha Tamo junto É nóis E... Um abração pra todo mundo E senta o dedo no like Aí, compartilha E vamos chegar Metralha 19k E no canal 500 E vamos lá Bora Tchau, tchau Tchau, tchau